Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um unboxing mostrando um short que eu recebi, certo? De uma marca de kimono da Caxo, lá do Chorazê do Norte, do Ceará, certo? Eu vou, nessa sequência aí vou mostrar o short pra vocês, um short bem... Eu já usei uma vez agora no treino, acabei de usar, e é muito bom. Nessa sequência aí eu vou deixar também o Instagram deles aqui na descrição e também aqui no vídeo pra vocês verem, tá bom? Então, qualquer coisa, se vocês se interessarem, eles vendem faixa, kimono, short, tudo que você precisar, Eu vou deixar o Instagram e vocês olham lá, tá bom? Mas nessa sequência eu vou falar mais detalhada, então, confere aí. Então, vamos lá pessoal, já tô com ele aqui, ó, certo? Ó, ele na parede vai ser muito bom, certo? Ó, vamos lá, vamos ver deitinho. Um detalhe, ele é feito do kimono, do mesmo tecido, ó, do kimono de jiu-jitsu, certo? Então é, ó, bem resistente, tem o nome aqui de jiu-jitsu na lateral, achei muito massa também, ó. Essa é a fonte do nome de jiu-jitsu, ele é bordado, então, não tem chance de soltar com o tempo. Logo, alguns shorts tem, se você tem o desenho, aí que o tempo começa a desbotar, a cair, aqui não, ó. Aqui realmente é bordado direto dele, então esse é um ponto que eu achei bastante legal. Outro ponto também, ó, é que muitos shorts não tem isso, ó. Ó, esse cordãozinho aqui, mesmo tendo velcro, que é muito resistente, ó, mas às vezes tendo esse cordão aqui, dá uma segurança maior ao shorta, pra não cair de você durante o treino. E também, ó, outra coisa que eu achei muito legal, tem um bolsinho aqui dentro, que eu tô vendo agora, na verdade, eu não tinha visto ainda antes. É bastante legal você botar, tipo, seu documento no campeonato, você vai lutar no gui, você deixa seu documento aqui, um dinheiro, alguma coisa, certo? Tem que lembrar que tem ainda na hora de lutar, né, mas é bastante legal, porque é uma coisinha, né, que você pode andar só com o shorta, bota um dinheiro aqui, uma coisa aqui no campeonato, né? Então, ó, vamos lá, vamos ver o resto. Igual eu falei, tem um velho por aqui, tanto velho na parte aqui de baixo, como de cima, ó, pra fortalecer o shorta, tá bom? Tem também aqui, ó, o cacos que eles fizeram lá, é uma comarca deles, né, que é a cacos, tem um cacoszinho verde. De um legal, você pode pedir esse material, tanto short, kimono, como faixa, você pode pedir personalizado, certo? Tipo, seu nome, o nome da sua equipe, borda da sua equipe, então isso é uma vantagem, né, você pode fazer o kimono como você quiser. Ó, um diferencial também que eu achei muito legal, essa parte aqui, ó, que é tipo um, é tipo um design, né? Um design bastante legal, ó, essa, tipo essa, essa camada aqui, né, do short, certo? Então, pessoal, ó, se liga só, eu tenho um kimono também, da mesma marca, né, da cacos, ó, ó, a cacos, eu tenho aqui, ó, fightwear, kimono da TJ, certo? Um que eu gosto muito, eu tenho esse detalhe ali do Brasil, Brasil não, né, verde e amarelo aqui na gola, tem atrás, ó, certo? Tem a calça que tá aqui dentro, ó, também tem a, você sempre bota, né, logo a marca, assim, da cacos, mas igual eu falei, isso é diferencial, você pode, se quiser, botar o logo da sua equipe, entendeu? Tipo, equipe X, aí você bota aqui já bordado, igual eu deles aqui, ó, que é uma coisa que eu acho bastante legal, que é bordado direto, não tem como descascar com o tempo, certo? Tá aqui também dentro, né, tem, ó, nas costas, então é basicamente isso, pessoal, então, ó, então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí, trouxe, é, mostrei esse short, né, na verdade, que é feito no kimono jiu-jitsu, pra mais vídeo como esse, se inscreveu aí no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, que eu vou trazer outros materiais pra vocês aqui, pra vocês ficarem ligados no mundo do BJJ, né, do jiu-jitsu, então se inscreveu no canal, deixa o like, também tem todas as minhas redes sociais, tá aqui na descrição, dá uma moral lá no Instagram, Facebook, troca a conta no kawaii lá, certo? Gostar alguns dos jiu-jitsu lá rápido, também todos os patrocinadores que ajudam no canal, tá aqui na descrição, vai lá dar uma moral pra eles, eles sempre estão me ajudando nas competições, no dia a dia, no treino de jiu-jitsu, tá bom então? Tamo junto. Tchau, tchau.